Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Aí você tem essa figura aqui com a sequência de estágios mesmo. Está aqui o guindaste, tem o cabo de aço, tem uma viga aqui no chão e o guindaste começa a issar, a levantar aqui essa viga de aço até ela ficar nessa posição vertical. Bom, vamos lá. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de issamento da viga, que se inicia no tempo T igual a zero, estágio 1, e finaliza no tempo TF, estágio 3. Uma das extremidades da viga é issada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para issar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre T igual a zero e TF é... Aí você tem os itens com os gráficos. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Como sempre, se você apoia essa iniciativa, eu peço que você clique em gostei. E se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ok, galera, a gente não sabe o comprimento da viga. Vamos imaginar que esse comprimento tem um determinado valor L. Então, nessa posição aqui, do ponto médio até o ponto O, você vai ter um comprimento que corresponde à metade do comprimento da viga, isto é, L sobre 2. Agora, nessa outra posição aqui, do ponto médio até o ponto O, também você vai ter uma distância que corresponde à metade do comprimento da viga, isto é, L sobre 2. Beleza, professor? Até aí foi fácil. O que a gente não sabe é a distância do ponto M, que fica aqui no centro da viga, até o ponto O, nesse tipo de situação. Mas eu vou afirmar para você que nessa situação, a distância do ponto M, que é o ponto médio do segmento correspondente à viga, até o ponto O, também é L sobre 2. Na verdade, a gente pode dizer que a distância do ponto M até o ponto O se mantém constante, e essa distância corresponde sempre à metade do comprimento da viga, isto é, L sobre 2. O único gráfico que sinaliza que a distância se mantém constante é o gráfico presente no item A. A distância não varia. Portanto, o item correto é o item A. Professor, como é que o senhor sabe que a distância se mantém constante? Como é que o senhor sabe que ela não sofre nenhuma variação, como o que mostra os outros itens? Bom, isso merece uma justificativa. Vamos lá! Vamos fazer um desenho para representar uma posição intermediária no deslocamento da viga. Considere aqui um segmento vertical, e aqui um segmento horizontal. Eles formam um ângulo de 90 graus. Vamos considerar uma posição intermediária da viga aqui no seu deslocamento. Esse pontinho aqui corresponde ao ponto O da figura. Vamos nomear esse ponto aqui chamando-o de A, e esse ponto aqui chamando-o de B. O ponto M é o ponto médio do segmento correspondente à viga. Nós indicamos por L o comprimento dessa viga. Eu disse para você que a distância do ponto M ao ponto O se mantém constante e é igual à metade do comprimento da viga. Isso é verdade pelo seguinte motivo. O ponto M é o ponto médio do segmento AB. O segmento AB é a hipotenusa de um triângulo retângulo, e M é o seu ponto médio. Quando a gente liga o vértice oposto a um lado, ao ponto médio desse lado, nós temos a mediana. E nós sabemos que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo tem medida igual à metade da hipotenusa. Então, a distância de M até O corresponde a L sobre 2. Em qualquer que seja a posição intermediária aqui da viga, a distância do ponto O até o ponto médio do segmento correspondente à viga corresponde à mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. E a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo tem medida igual à metade dessa hipotenusa, isto é, L sobre 2. Professor, eu não sabia disso. O senhor pode justificar por que isso é verdade? Vamos lá. Eu vou apagar aqui e vou representar por D a distância do ponto M ao ponto O. Vamos representar por A a medida do segmento BO. Vamos indicar por B a medida do segmento AO. Como o triângulo AOB é um triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo grande, podemos escrever que L² é igual a A² mais B². Agora eu vou traçar aqui a parte de M, um segmento vertical. Portanto, esse ângulo é de 90 graus e esse ângulo aqui também é de 90 graus. Eu vou indicar por H esse pontinho aqui. Perceba que dessa maneira o segmento MH é paralelo ao segmento BO. E assim, esse ângulo aqui corresponde a esse aqui. Eles têm a mesma medida. Se aqui for α, aqui é α também. Esse ângulo aqui, cuja medida eu vou indicar por β, é comum ao triângulo MAH e ao triângulo BAO. Isso significa que o triângulo MAH é semelhante ao triângulo BAO. O triângulo MAH é semelhante ao triângulo BAO. A gente tem os mesmos ângulos. α, β e um ângulo de 90 graus. São triângulos retângulos. Um pequeno e um grande. Agora, MA é a metade de AB. Isto é, seu comprimento é L sobre 2. Bom, o triângulo MAH é semelhante ao triângulo BAO. E a medida da sua hipotenusa corresponde a metade da hipotenusa do grande. Então, cada lado do triângulo pequeno corresponde a metade do lado correspondente no triângulo grande. O segmento MH no triângulo pequeno corresponde a BO no triângulo grande. BO mede A. Então, MH vai medir A sobre 2. De acordo com esse raciocínio, já que o triângulo MAH é semelhante ao triângulo BAO. E percebemos que cada lado do pequeno é a metade do lado correspondente no triângulo grande. Então, AH vai ser a metade de AO. Isto é, AH é B sobre 2. Como AO é B e AH é B sobre 2, então HO também é B sobre 2. H acaba sendo aqui o ponto médio do segmento AO. Então, agora olhe para o triângulo MAO. Esse triângulozinho aqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Nele, a hipotenusa mede D. Podemos escrever, utilizando o teorema de Pitágoras mais uma vez, que D² é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Esse cateto aqui mede A sobre 2. AO quadrado fica AO quadrado sobre 4. Esse cateto aqui mede B sobre 2. AO quadrado fica B ao quadrado sobre 4. Na adição de frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador e adiciona os numeradores. AO quadrado mais B ao quadrado será o numerador. Só que como nós vimos antes, AO quadrado mais B ao quadrado é L ao quadrado. Tudo isso sobre 4. Então, D² é L ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, já que D e L são valores positivos, podemos dizer que D é igual a L sobre 2. Porque a raiz quadrada de L ao quadrado é L, já que L é um valor positivo. E a raiz quadrada de 4 é 2. Isto é, D, que corresponde à mediana relativa à hipotenusa em um triângulo retângulo, tem medida igual à metade da medida dessa hipotenusa. Foi essa a ideia que a gente utilizou para dizer que a distância de M até O se mantém constante e é igual à metade do comprimento da viga. Dessa maneira, o item correto é, de fato, o item A. O único que apresenta um gráfico que mostra que a distância se mantém constante no decorrer do tempo. A distância do ponto M ao ponto O se mantém constante no decorrer do tempo. Se esse vídeo te ajudou, peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!